Esse tópico revolta puxa a gente já para o próximo. Mas te dizer que ele não me assusta tanto, porque eu acredito que as pessoas que vierem para cá, elas vão vir com portadinhas bonitinhas, até porque vai ser apenas um só time. Então, os cinco jogadores, mais comissão técnica e pessoas por trás da organização, elas vão ser as pessoas mais selecionadas e a dedo possível. Sim. É verdade, guys. Esse convidado, ele é convidado nosso. São seis equipes que já estão no CBLOL, um convidado nosso, não de fora, e uma equipe da LLA. Entendi certo? Revolta sim, né? É. O convidado nosso não está necessariamente explícito que ele é nosso, né? Certeza. Eu achava que era. É. Assim, no texto, pelo menos, está dizendo que o convidado vai ser escolhido pela Riot. Não sei que na entrevista que teve do Caco aí ele tenha mencionado algo, mas, inicialmente, é a escolha da Riot. Não sabemos o critério. Tá. Mas, assim, de uma maneira geral, é apenas uma preocupação que a gente trouxe aqui. Não acho que isso necessariamente vá acontecer, mas é algo que a gente precisa ficar de olho. Sabe outra preocupação que eu tenho, Revolta? Ah. E elas andam bem juntas. É sobre o Goão, o maior e único, intrépido, que está ali, torce mesmo, com unhas e dentes. Porque o Caco Antunes, nessa entrevista que eu vi há pouquíssimo tempo atrás, ele falou uma coisa que me pegou, que é sobre a métrica em que vai ser usado para manter os times ou mandar embora alguns times. E uma delas, Revolta, é fazer um panorama geral dos anos passados dentro da franquia, do tempo dentro da franquia, talvez até mesmo a história desse time dentro do esporte, e ver no que ele, esse time, agregou, trouxe para o CBLOL, trouxe para a Liga, acrescentou, diminuiu, e o que poderia ter feito de melhor também para ele. Por exemplo, estou falando de INTZ, porque a gente sabe que ela não vive um momento bom já faz um tempo, porém, tetracampeã. Então, a Riot vai levar em conta esses momentos sombrios que a INTZ teve, porém, Revolta, o Lucas Simon, ou qualquer outra pessoa que represente INTZ, vai poder defender o seu ponto. Pode sentar lá, tetra não, penta, perdão. Pode sentar lá, em frente a Riot, e falar, olha, isso, 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 eu errei aqui, 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 estou arrependido, e detalhe, eu, Lucas Simon, não estou mais fazendo parte da equação. Feche, mas qualquer paria. Assim, eu acho que um fator que tem que ser muito levado em consideração, Minerva, é quem são os competidores. Porque, eu não sei se você chegou na parte de ver a minha pergunta, mas a minha pergunta foi sobre isso. E a resposta do Caco, ela foi bem minuciosa. Porque, ele diz que, a partir do momento em que o time está na Conferência Norte, ele não pode aplicar na Conferência Sul. Sim. Mas, caso ele não esteja, existe a possibilidade. então, o que acontece se uma líquide que já tem estrutura aqui no Brasil, que, inclusive, é maior do que muito time brasileiro, sai da Conferência Norte e aplica na Conferência Sul? Pode ser que aí pese um pouco mais para o lado da INTZ, entende? Porque, eu acho que não é só o time em si, a gente tem que ver o panorama geral. com quem que a INTZ está competindo, né? Porque a INTZ, na minha visão, uma das coisas que tem que ser muito levada em conta, especialmente pela postura que a Riot teve com o anúncio e com a comunicação deles, tem que ser levada em conta a história do CBLOL. Tem. Porque, senão, vai parecer que tudo foi apagado. então, a INTZ, ela tem um peso muito grande na nossa história, porque ele é um time que ganhou muito, teve lines icônicas, está passando por um momento muito conturbado, mas está começando a se reerguer. E a gente não sabe exatamente como isso vai terminar ainda, está muito cedo. Então, a INTZ, pelo peso que ela tem no cenário, eu daria um voto de confiança. Eu sei que todo mundo ficou baqueado quando o Caco falou que ia reavaliar os últimos anos de franquia, mas tem muito mais do que isso também que é levado em conta. O foda é que também a INTZ já faz um tempo que não tem um patrocinador, né, Revolta? Tipo, eu sinto que hoje muita, a INTZ tem muito mais coisa negativa do que positiva, não? O que você sente? Assim, eu acho que a soma dos últimos anos ela é negativa para a INTZ. Totalmente. Eu acho que as mudanças recentes são positivas, porque mostra não só uma melhora competitiva como uma mudança de postura administrativa, o que é legal de ser avaliado também. Uma coisa interessante para falar sobre patrocínio, Minerva, que eu até te mandei isso no Zap enquanto você estava vendo, só que, né, a entrevista. É. Uma das coisas interessantes, eu falo isso, eu gravei um vídeo que eu vou soltar amanhã sobre a mudança do CBLOL, né? E uma das coisas que eu falo ali é sobre o ecossistema, porque existe uma crença de muita gente que o ecossistema do Brasil é sustentável, e não é, o Caco fala isso. E uma das coisas que a gente repara muito é que a INTZ não tem nenhum patrocínio, só que ninguém, quer dizer, ninguém não, os PENZETs repararam, mas as outras pessoas não repararam a perda de duas marcas gigantescas que a PEN não tem mais na camisa e são gigantescas. Então, assim, se você começar a reparar... As duas marcas, né? Isso. Se você começar a reparar, o mercado, ele pede uma certa renovação no quesito de patrocínios e a forma monetária, como você monetiza o mercado, tanto de streamer, acho que você falou um pouco disso, streamer, organização, jogador, tudo. E, assim, é um time que você pode falar, pô, mas a PEN perdeu tudo. Cara, a PEN ficou em segundo. Segundo lugar é muita visibilidade. A PEN é um time gigantesco, é uma organização gigantesca. Então, se a PEN está difícil para a PEN, se a PEN está perdendo dois patrocinadores, imagina o resto, como está para arrecadar. porque alguns times, eles têm meio que, como é que eu posso explicar isso? Eles têm uma entidade por trás, né? A Liberty veio da Havan, não sei se tem ligação hoje, a Red tem a Calunga, a Cabum tem o Grupo Magalu. Então, assim, a forma como as organizações trabalham a sua monetização, ela é muito importante nesse ponto. Eu lembrei que você estava comentando dos patrocínios da NTZ e eu também quis falar da PEN, porque não é algo só da NTZ. Isso também mostra para o público como o mercado está difícil, né? Até porque o que sustenta o mercado hoje, que você falou e é extremamente pertinente, são casas de aposta. E está chegando num ponto em que você barrar as casas de aposta de investir nos times ou no campeonato e eu não estou falando que isso é certo ou errado. cada um tem a sua opinião sobre isso e é importante que você tenha a sua. Mas você barrar as casas de aposta de investir nesse cenário acaba fodendo um pouco o ecossistema pelas circunstâncias que a gente se encontra no momento. Então, Revolta, falando sobre isso, eu estava até mesmo conversando dentro dessa, dentro desse react meu sobre a entrevista do Caco, uma coisa é um fato. O eSport como um todo, ele não está dando tão certo como dava antes. Sim. Eu acho que o maior resultado disso são os patrocinadores. de que antes era muito mais fácil, antes todas as equipes tinham e principalmente dava mais dinheiro do que dá agora, hoje. E eu preciso te perguntar, porque você é uma pessoa com muito mais conhecimento do que eu para essas coisas de economia e tudo mais. o que levou a isso, por exemplo, principalmente dentro do nosso CBLOL. Por quê? Em termos de número, está cada vez melhor. Inclusive, a INTZ, ela saiu um dado de visualização, o viewer, durante as partidas do CBLOL e a partida delas que a INTZ estava no top 2, top 3, com muita visualização, entendeu? Durante as partidas dela. Enquanto outras equipes que têm vários e putas patrocinadores estão lá embaixo. não me explica o porquê. É que eu acho que não adianta você ter números se você não consegue transformar isso em capital, sabe? Que é o momento que a gente vive. A gente vive um momento em que a gente tem os números, mas o nosso mercado, ele, de uma maneira geral, ele não está muito, muito apetitoso para os esportes e para o mercado de, talvez, de jogos, de uma maneira geral. Porque, assim, a gente tem grandes números, mas a gente não consegue transformar isso em dinheiro. Por quê? A gente já teve uma rodada de investimento muito grande no cenário. se você acompanha muito influenciador de jogos e as organizações, faz um paralelo. O tanto que há dois anos atrás esses influenciadores faziam de publicidade, essas organizações faziam de ações e tinham de patrocínios para hoje. a mudança aconteceu. Talvez seja porque não teve uma... não captou tão bem, não rendeu venda, o investimento não se pagou para as empresas que investiram no cenário. Eu, honestamente, não sei a razão. mas é a realidade que a gente está. Então, a gente tem que se adaptar. Sabe um dos maiores recortes em termos disso de exemplo, como você disse, é patrocínio dentro do eSport, do mundo de games e patrocínios até mesmo num geral, ampliando tudo. Esse mês, nós estamos no Pride Month. Eu não vi nenhum influenciador LGBT sendo patrocinado ou ganhando um dinheirinho extra, tá ligado? E era algo que movimentava todas as redes sociais. Não, você não está ligado. E volta, na pandemia, eu pensei até em soltar sex tape meu para provar que eu era gay para dar aquela farmadinha. Não foi preciso. Confiaram em mim. Confiaram em mim nas minhas palavras de que eu era gay. Mas é verdade. Não, guys, vocês não estão ligados no tanto de dinheiro que as marcas pagavam durante o Pride Month. e por coisas tipo minúsculas, entregas minúsculas, entendeu? Hoje em dia, quer dizer, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que foi o maior recorte e o momento mais monstruoso disso. Todas as organizações e até mesmo empresa faziam produtos com arco-íris, com a bandeira LGBT, com um monte de coisa. hoje, só a INTZ colocou o brochezinho lá. Eu como mulher. Hoje, só a INTZ colocou o brochezinho lá, entendeu? E tipo, não é nem como se tivesse criado um produto. É só um brochezinho. Entendeu? Então sim, guys, o Kaka Antunes, uma das coisas que ele fala e que vocês precisam ter a consciência de que é irredutível e não tem como bater de frente com ele, é sobre o assunto da economia e da autossustentabilidade dentro do esporte num geral. Minerva, eu posso traçar um paralelo aqui? É um paralelo que eu faço no meu vídeo e eu vou dar um spoiler já. O CBLOL, ele existe no formato de liga desde 2015, que tem a Arena CBLOL. que tem a Arena CBLOL e a gente tem times, a gente tem, tô tentando falar sério, porra. A gente tem, a gente tem, cara, essa gata papagaia aí, cara. Não, agora vai, agora vai. a gente tem times que estão no CBLOL desde 2015. Sim. E esses times desde 2015 possivelmente operam no vermelho. Uma das coisas que eu abro no meu vídeo, porque eu acho que pela primeira vez é pertinente falar sobre isso, de todos os times que eu conheço e aí são os times que eu conheço, não estou falando dos 10 times que estão no CBLOL. Porra. todos os times que eu conheço, apenas um operou no vermelho, no verde, desculpa, apenas um operou no verde no último ano. Apenas um. O líder. Todo o resto que eu conheço operou no vermelho. E quando eu digo, pô, operou no verde, é tipo, teve um lucro tão pequeno que ele só não teve prejuízo. Entendeu? Então a grande maioria tem prejuízo, só que a maioria, aí vem o questionamento. Por quê? Foi um questionamento que eu fiz para vários donos de org. Por quê? Continuar. Se você opera no vermelho, por que você continua? É verdade. Você faz isso tem nove anos. E aí eles viram e falam, cara, cada um tem o seu motivo. Duas coisas a maioria deles falou. Primeira estratégia financeira, você acaba queimando dinheiro, investindo do seu próprio bolso ali, apostando que tudo isso vai voltar para você no futuro, porque o mercado vai crescer em números, vai crescer em revenue, vai crescer em tudo. E dois, cara, é simplesmente o sonho das pessoas e elas amam estar fazendo aquilo. É verdade. Então, porque a gente vive um cenário hoje que ainda nós temos muito dono de time que é CEO. teve a saída do Simon recentemente, o Pada saiu da PEN também, mas tem isso. Eduquim. Tem muito dono de time que não precisa estar em esporte, ele podia estar ganhando muito mais dinheiro seguindo negócios de família e etc. Só que eles gostam disso. Então, tipo, por isso que as pessoas continuam nos esportes, mesmo sendo, mesmo operando no vermelho, algumas dessas pessoas que eu não conversei com todas. Mas eu acho isso muito interessante, porque a grande maioria delas realmente acredita que o mercado de esporte vai crescer muito no futuro, mais do que ele vem crescendo, só que é inegável. Galera, é inegável. Precisava de mudança. Não estou falando que a mudança que foi escolhida da forma que está sendo feita é certa nem errada. Eu estou falando que ou tinha uma mudança para já ou daqui a quatro, cinco anos o mercado ia quebrar. E aí não ia ter mais cenário. Então, partindo agora para esse momento de precisa ter mudança, que essa também foi a minha conclusão, eu acho que sim. Concluindo novamente, precisava ter mudança. Só que o meu feeling em revolta e o que eu senti com todas essas mudanças é que não vou dizer que elas são unilaterais, mas ela para mim é tipo 80% para salvar a LCS muito mais do que sobre a gente. Porque eu sinto que as mudanças, você cortar a história de quatro times brasileiros fazendo essa mudança, não sei o quão necessário ela deveria ser dessa forma, entendeu? É porque ao mesmo tempo mudou em todas as outras ligas, mas outras ligas, né, LCS, LLA, estavam num momento complicado, muito mais do que a gente. Então, mas estavam mesmo? Porque olha só, qual que é o problema? Aqui a gente tem um custo, quando você compara, por exemplo, LCS, CBLOL, isso é baseado no que eu conheço, mas eu não tenho acesso de fato aos números da Riot, isso o Caco poderia responder. Números de fio? Mas... Não, não, não. É que tipo, o custo de operação brasileiro, ele é muito mais barato do que o custo de operação norte-americano. Só que gira muito mais dinheiro nos Estados Unidos do que gira aqui no Brasil, muito por conta da nossa moeda também. Sim. Tem o aspecto socioeconômico, mas o NA tem grana, mesmo não tendo número. Nós temos número e não temos grana. Vocês entendem como o panorama é até meio inverso? Chega a ser meio bizarro isso, porque não faz sentido. Na teoria, quem tem os números tem que ter grana, porra, caralho, investe aqui no CBLOL. Nós engaja, caralho. Os americanos estão lá xingando todo mundo e foda-se, né? Mas aí, tipo, pela operação deles ter muito dinheiro e pouco número, eles continuam ganhando dinheiro. A gente está gerando número e não está captando dinheiro. Então, a gente está se fudendo muito mais que eles. Tá ligado? Acho que esse é o... o ponto que eu queria chegar. Tipo, a gente ter número não muda nada. A gente precisa de dinheiro, porra. Entendi, Gabriel, revolta com a Cantone. Entendi. Não estou defendendo as mudanças. Não estou defendendo as mudanças. E olha só, Minerva, tu não pode falar nada que você foi responsável por tudo isso porque você foi para os Estados Unidos com o seu braço direito, maio-ombra, para vender o semelol para a LCS. Falei, estou leve que a fofoca está aí. Cara, mas, revolta, eu fico... Você comentou sobre, né, eles terem dinheiro e eles não terem número. Para mim, a LCS, você me corrige aonde eu errar, né, ou se a sua opinião ela for diferente, enfim. Para mim, um dos maiores problemas da LCS é que a característica da Liga num geral é ter dinheiro. É justamente ela ter o poder de compra de trazer o Impact e pagar em rios de dinheiro para ele. Sim. É trazer um coreano como o Pio Sik num momento muito bom da carreira do cara. Sim. E quando você abre a Liga deles é dois importes por time ou um importe por time e praticamente todos têm. porque eles almejam apenas o top 1. E o Filha da Puta do LS, ele na verdade que vai ser tópico logo daqui a pouquinho, ele comenta sobre isso no tweet dele. Falando como, por exemplo, cara, as equipes que não estão performando mesmo tem que ser cortada, pau no cu delas, elas são lixo, horrorosa, vou cagar em cima dela, enquanto as equipes que elas estão ganhando é God. E esse é justamente o pensamento americano, americano não, porque nós somos, o pensamento estadunidense que pra mim fez a LCS fracassar. Sim, com certeza. Porque ele só vem glamour no top 1. Tipo, ou o top 1, ou você pega o top 1 ou você é um pedaço de bosta. Só que qual que é o problema e tá errado? Tá erradíssimo na verdade. Por quê? Economicamente falando, quando todas as equipes de uma liga briga pelo top 1 é o começo do fim. Não é briga pelo top 1, porque aí... Faz investimento, no caso. É, a maneira como você colocou dá a impressão que os times não devem jogar pra ganhar, mas não é isso. Não, claro que não. o que eu acho que o Minerva quer dizer é que se todo mundo investir rio de dinheiro pelos mesmos jogadores, só um vai continuar ganhando e todo mundo vai se fuder. Então, tipo, é aquele papo que a gente teve quando a gente conversou sobre a Liberty, Minerva. Exato. Que eu falei pra você, pô... E que eu amadureci muito, tá? Por causa de você justamente me mostrando a função de uma Liberty dentro da liga. Eu era o maior hater deles. Eu tava, mano, a Liberty que se exploda. Hoje, eu sou um dos maiores fãs. E pra mim, se a Liberty não fizer parte dos seis times classificados para 2025, eu estarei nas frentes dos quartéis com o meu capitão. Caminho. Pode falar. É, Minerva, então prepara as lanternas pra apontar pro céu e pedir a ajuda dos alienígenas. Eu faço. Porque essa, essa disputa vai ser acirrada, mano. Essa disputa vai ser acirrada. Mas você pegou exatamente a vibe do porquê que a LCS deu errado. E, tipo, isso foi meio que matando o talento nacional deles. A gente vai chegar nisso, tá? Esse pinto é muito bom. Eu não quero falar mais. Não, fala. Fala, revolta. Isso tem que ser dito. Fala. Fala, filha da puta, porque eu escancarei para o Brasil inteiro isso e quero que cada vez mais pessoas escancarem pra o público ter a consciência do que a gente está entrando, tá? Porque isso tem como ideia e paralelo o nosso tier 2. Mas continua. Então, sempre que tem uma mudança, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tentar me colocar no lugar de todas as pessoas que estão ali para tentar pegar o ponto de vista delas. E, entendendo o panorama da LCS, o panorama do CBLOL, eu acredito que uma das coisas que seria muito interessante e foi uma mudança que beneficiou muito eles nesse sentido é ter os melhores jogadores brasileiros jogando na Liga Norte-Americana, porque você tem o melhor de dois mundos. Exato. Você enfraquece a Conferência Sul porque os jogadores com números, principalmente. Você atrai os números que é o que te interessa, porque você já tem dinheiro, né? E você não tem competição. Por que você não tem competição? Apesar das duas ligas, das duas conferências participarem da mesma pool global de patrocínio, que é algo que eu também não estou vendo muita gente falar sobre, mas, basicamente, agora o patrocínio é global e ele vai ser dividido entre os chinos dentro dos critérios da Riot que não foram divulgados ainda. Então, a Conferência Sul e a Norte participam disso, mas porcentagens diferentes, mas não sabemos ainda exatamente como. eles continuam ganhando em dólar. 5 mil dólares para eles é 25 mil reais para a gente. 5 mil dólares para eles não é nada. 25 mil reais para a gente é tipo caralho! Estamos ganhando. Borra! Você está entendendo? Tipo, é difícil competir. O Jean e o PH quando eles vieram aqui no GACEP, eles falaram isso. Eles falaram que é foda você competir com uma Sentinel que chama o sacio pancada por um valor que para eles não é pesado, mas a Laude não tem como competir. Simplesmente por causa da moeda. Então, fora a questão do time norte-americano que olhar para cá e falar, pô, eles têm número, eu tenho dinheiro. Eles são 5 vezes mais barato do que a operação que eu tenho aqui. Sim. e se eu operar lá? Sabe por quê? A regra até onde eu entendi ela serve para os dois lados. E essa é uma dúvida que eu tinha, mas eu não consegui perguntar isso para o Caco no negócio do Butcher. Se, por exemplo, a Liquid vem para cá e leva e traz os jogadores americanos deles para cá, não conta como importe. Não, mas eu acho que eles não fariam isso, Revolta. Eles não são malucos de, tipo, eu acredito que é... É, então, tem essa parada aí de não poder 5 americanos, acho que tem um limite de 1 ou 2 ou 3. Não precisa de 5. É você ter, é você pegar T-Nose robô, aí você pega 2 americanos e 1 coreano. Eu acho que a do Sul ela vai ser restrita para nós do CBLOL e do LLA, Latam, né? Latam, tá ligado? Eu acho que um time do NA ele não vai fazer operação aqui, right? Não é maluca. Tipo, o que eu acredito é exatamente isso. O que vai acontecer revolta. Sabe o que que é? Não, então, guys, até onde eu saiba não é confirmado. Mas pra mim, o mais lógico da Riot é justamente isso. Aqui da da nossa região restrito pra CBLOL e Latam e o NA a mesma coisa. Agora, o que vai acontecer revolta aqui pra mim é muito mais preocupante e é uma tecla em que você, por exemplo, bate desde muito tempo que é o que? A gente não tem recurso humano suficiente na nossa região. Sim. Os jogadores entendam que a nossa região em termos de gameplay gameplay ela já tá pífia esse ano. O MSI foi um dos piores resultados internacionalmente que a gente teve por reflexo da nossa gameplay dentro do CBLOL. Sim. Entendeu? E detalhe, se a LCS, por exemplo, porque o que que eles não têm? Viewer. O que que a gente tem? Viewer. Então, o que que eles farão? Vou contratar, como você disse, a diferença de dinheiro, o que eles pagam, o que a gente recebe, ela é colossal. Então, imagina, por exemplo, uma LCS que pagava 200 mil dólares para o Perks mensalmente, até onde eu saiba, pagaria para o TIM, para o robô. Porra. Entendeu? Pagaria 40 mil dólares. ter uma performance melhor e mais número, tá ligado? Exato. Então, como que, por exemplo, a Loud ou qualquer time brasileiro, ou então, vamos nos colocar no lugar do jogador, fica na nossa região para ser Jesus Cristo, ao invés de ir para o NA e formar 40, minimamente mil dólares por mês. É que tem outra coisa que eu sinto que o pessoal ainda não não entendeu exatamente. Se isso acontecer, o CBLOL se fode. Só que o CBLOL se fudendo, a LCS não morre. É isso que... Eu li um comentário de um cara falando isso. Ah, mas o CBLOL se foder, a LCS está fodida. Não está. Não. Na realidade, não. Por quê? Apesar da Conferência Sul ter uma vaga garantida, a gente ainda disputa outras vagas com a Conferência Norte. Então, eles podem ter duas vagas para eles e a gente pode se fuder. Sim. Entendeu? Não, mas a gente se fudendo revolta é a ascensão deles, filho. Porque, tipo, eles vão tomar tudo nosso. Tipo, se eles levam dois jogadores pica nosso, o que sobra para a gente é a carniça revolta. Entenda uma coisa. Tipo, e daí a gente vai entrar no Tier 2, tá? E isso é o que, para mim, me mata. É o que me deixa triste quando eu vou dormir. O meu pico de felicidade é fazendo live. Porque quando eu desligo ela, acabou. O que que é a minha cabeça? Me corrija se eu estiver errado. Se Deus quiser, eu estou completamente errado. O Tier 2, ele vai ser usado para você ganhar. O Academy morreu. A liga de desenvolvimento não existe mais. Jogadores, por exemplo, que estão hoje no CBLOL, graças ao Academy, porque isso é verdade, você pode criticar o Academy o que for, tá? Beleza, foda-se, critica. Mas o Academy hoje vive o seu auge, tá? Tanto em números, igual nunca visto antes, quanto em jogadores revelados para o CBLOL. O próprio jogador do CBLOL é reflexo disso. mas eu entendi, eu não necessariamente concordo com o ponto do CACO nisso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Quando ele diz que você ter o sistema de que você precisa ganhar para você subir para o Tier 1, é muito pica. você na teoria vai ter jogadores melhores no futuro. Certo? Eu entendi isso. Na prática, não vai acontecer. Eu não acho, porque eu simplesmente não acho que tem pessoa suficiente para isso. Exato! Esse é o grande ponto. Só que aí existe um outro ponto, que é a gente não sabe como vai ser a estrutura desse Tier 2. A Riot não divulgou. Não, mas a Riot não divulgou se vai ser terceirizado, se vai estar na Pool Global, se não vai estar na Pool Global, se a Riot vai operar. CACO falou, Riot vai operar. Eles falaram. Riot opera e a Riot dá incentivo monetário ou não? Não, não. O que eu lembre, não. Ele não falou ou ele falou que não vai ter? Ele falou que a Riot vai ser responsável por fazer o Tier 2, mas que não vai dar. O dinheiro, a ajuda, é apenas o prêmio. É, exato. Isso daí foi o que eu entendi. Não vai ter incentivo algum. Aí eu já acho que, tipo, é um cenário muito pior do que era para ser. Honestamente falando, se eu fosse jogador e eu não estivesse performando nesse split, eu ia estar extremamente preocupado. Porque a gente não sabe de fato o que o Tier 2 guarda para a gente. Vamos ser honestos? Não tem como saber. Inicialmente, a gente olha para isso revolta. E a gente fica, tipo, fudeu, né? Tu não está, tipo, fudeu? Tu está, eu estou fudeu. Eu não estou fudeu. Eu já passei do fudeu. Eu estou no acabou. Porque uma das coisas que, para mim, era o ponto pivotal da nossa região é a Liga de Desenvolvimento. Porque é o nosso futuro. Imagina como seria a Midlaner hoje do CBLOL sem o FU, por exemplo. sem o de hoje. Percebe? Que veio do Academy. E até Midlane lá de 37 anos, horroroso, que não tem nível. Mas a gente precisava reciclar. Tem o Leleco, por exemplo. Só que aí, Minerva, o que acontece? É que a gente está pensando no formato novo com as medidas antigas. Certo? Certo. O time, ele vai ter que se adaptar. Se ele quer continuar tendo um giro de jogador grande e se livrar dos jogadores bagres que a gente já provou que a gente consegue, os times vão ter que investir numa coaching staff melhor e eles vão ter que pedir para essa coaching staff desenvolver os jogadores. Certo? Não. Se não, não vai ter como. Porque não é a única forma de você... Você está no capa do que que revolta. Não, eu estou... É porque, olha só, vamos trazer para o... Para o que um dono de org teria que pensar é dessa forma. Se você levar na emoção, você vai olhar e falar, fudeu. Só que eles têm que pensar em medidas do que eles podem fazer. Se a gente não sabe o tanto de dinheiro a mais que eles vão ter. Entende? Se eles têm dinheiro suficiente para isso, o tier 1. O tier 1 ele vai ter mais em teoria e por pouco... E tipo... Como que eu posso dizer? E não vai precisar esperar muito. Tá? Inclusive a própria equipe convidada e a equipe que eventualmente subir do tier 2 para o tier 1. O tier 1 ele vai ficar melhor. É não, o tier 2 está fudido. Eu não estou falando do tier 2 que o Jag é que veio o tier 2. Não, então, mas é nisso que eu quero entrar contigo. Revolta, o tier 2 sabe o que vai ser? Você não vai entrar comigo em nada não. A gente vai entrar juntos, juntos, eu e você no tier 2. Revolta, sabe o que o tier 2 vai ser? Lugar de importe. Ele vai ser a LCS 2.0. Não, não, não. Não vai não. É isso que você precisa entender que eu estou tentando te falar. Vai que a gente não tem recurso humano. Então, para mim, e deixa eu explicar para você a minha lógica e, por favor, me diz que eu estou errado. Me diz que esse pessimismo é porque eu estou maluco. Pelo amor de Deus. O tier 2, ele vai ser um campeonato feito para vencer. Vencer. Os times que estarão lá, eles precisam vencer. Entendeu? Porque daí eles sobem para o tier 1. E subir para o tier 1 é muito recompensatório. Porque a equipe que subir vai participar de ganhar dinheiro lá da parada de compra, RP, essas coisas. O Caco falou. Então, ela vai ganhar a mesma coisa que, por exemplo, uma possível Laude, uma possível Pen, vindo do tier 2. A gente não tem recurso humano. Como o campeonato ele foi feito para vencer, quem contrataria um FU, por exemplo, vamos usar como exemplo, quem contrataria um FU que estava vindo todo melado da FURA Academy e mandando em alguma aspas mal. Porque o campeonato ele foi feito para vencer. Ou o jogador que ele vai ser contratado ali é um jogador em baixa do CBLOL, vamos supor um Envy, mid laner, e daí no lugar do Envy entra um coreano ou entra um coreano tier 3, porque a parada é vencer. Mas os jogadores que eles estão para desenvolver não vai ter mais vez na nossa região. E esse é o meu medo, Revolta. Olha só. Ele tem fundamento? Fala que não. Olha, tem. Tem. Só um detalhe que para mim não fecha. Que é o seguinte, se o CBLOL não tem dinheiro e tem número, o tier 2 não vai ter número e não vai ter dinheiro. Então não vai ter coreano no tier 2 também. Não, mas aí tem os coreanos que eles vêm baratinho, entendeu? Olha só. Não tem, não. A gente... Não tem. Não tem. A gente... A gente vai ter 40% do nosso cenário fora da liga tier 1. Possivelmente 40% do nosso cenário vai estar no tier 2. A gente já tem informação de quantos times podem fazer parte do tier 2? Não lembro se foi dito, cara. Porque às vezes a gente está pensando num formato de 10 times quando na realidade são 4 times. Eu não sei uma informação que para mim é crucial e de extrema importância e eu entendo a Riot não ter divulgado isso porque isso diria muito sobre sobre o tier 2 é se ele vai estar sincronizado ou não com o calendário global. Porque se ele está sincronizado... Acho que vai. Vai ser tudo. Se ele está realmente sincronizado ele já tem tudo pronto do tier 2. Eles sabem a quantidade de time eles sabem tudo já. Inclusive o número dos times. e eu sei que o Caco falou que vai ser liga. Só que é uma liga de 4 times é uma liga de 8 times é uma liga de 6 times é uma liga que vai ter convidado é uma liga que não vai ter convidado porque sem isso não tem como cravar. Entende? Porque assim se forem 4 times mano são os 4 times que ficaram de fora no CBLOL eles tem um ponto para manter patrocínio e assim vai. Vai ter um corte monetário? Vai. Vai ter um corte monetário. É o fim do mundo? Mano não mas é uma merda tá ligado? É uma merda. Tá deixa eu te fazer uma pergunta hoje dentro do Academy Revolta existem jogadores que eles já foram desenvolvidos o suficiente por ter feito muito parte do Academy eu acho que é impossível você dizer que o Academy é um erro não Academy não é um erro no caso sim sim só para para o raciocínio né tem jogadores muito bons que eles já foram desenvolvidos como todos os jogadores da PEN muitos dos jogadores que estão na Cade hoje como o Tairim o Morteus eu acho que esses dois são os maiores exemplos né o Jumbo ele entrou há pouco tempo e por exemplo na Kabum tem o Scary tem o próprio Betão que ele subiu para o CBLOL mas a grande maioria não são esses jogadores a grande maioria são jogadores por exemplo como o Shino da Fúria que tem 17 anos e o sapatinho dele pisa pisca quando ele pisa sim e ele é muito bom e ele é muito bom só que ele é aquele cara que não tem nenhuma experiência esses jogadores eles vão ter um caminho árduo pela frente eles vão ter que trilhar o caminho que a gente trilhou no começo que ou eles melhoram por eles mesmos ou acabou para eles então o problema é que a gente está num servidor em que isso é muito difícil porque é solo aqui uma merda é mas também fazendo paralelo naquela nossa época não existiam tantos para players e jogadores como era hoje entendeu sim então por exemplo o jogador ele poderia ser a desgraça que ele era que ele estaria competindo contra um cara de uma solo kill que não tem nenhuma experiência e o CBLOL tempos atrás era muito imediatista com o resultado então era praticamente impossível o dono de time ele arriscar então esse jogador na verdade ele vai ter o sonho dele destruído eu não acho que está no alcance dele porque repara pega por exemplo o Sankazê eu não sei o que ele fez se ele comeu a mãe de alguém do academy ou se ele cagou na porta de algum time mas ele é top 1 top 2 top 3 solo kiwi ele não foi contratado ele nem fez try out muitas das vezes na verdade não faz não está na alçada do jogador como eu estava dizendo o Chino é um jogador muito bom só que ele tem 16, 17 anos ele não tem experiência competitiva alguma sabe Deus a vivência de vida dele se é próxima de ser competitiva e é daí que entraria uma liga para ajudar ele saca? o meu medo é todos esses jogadores que tem esse perfil revolta terem um sonho deles amassados destruídos e jogado num lixo sabe qual foda Minerva? eu tenho um amigo meu que ele é empresário e ele conhece um pouco do cenário de LOL e eu estava conversando com ele sobre essas mudanças eu conheço ele né? não você não conhece não ah não não eu achei que fosse o Ender ah não 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 é e eu cheguei com ele nesse exato ponto que a gente está e ele virou para mim ele falou algo que eu fiquei tipo caralho pode crer que que meio que não invalidou tudo que eu disse mas eu entendi o ponto dele que era tipo beleza tem tudo isso de negativo mas pelo menos você ter algo negativo para reclamar porque a outra opção é não ter nada você entende? se continuasse do jeito que estava a gente não ia ter nada foi isso que ele falou ah ok na conclusão dele agora fez isso aí o meu ponto o meu contraponto foi que não está bom do jeito que está sim é essas mudanças e eu acho que poderia ser feito de uma maneira diferente o que o o que o Caco falou se eu não me engano foi na entrevista com o Butcher é que não foi no texto que o esse sistema que eles montaram abre não de tier 1 geral não não de tier 1 especificamente abre a possibilidade deles fazerem coisas que eles não podiam antes como girar mais dinheiro sim no curto prazo porque eles tem menos time no caso certo isso repartir um bolo com menos uma quantidade menor de pedaços gera mais bolo né pra todo mundo exato exato inclusive vigar e sair do meu canal de cortes o react desse vídeo aí viu só que o que eu não gosto é que no longo prazo vai dar merda porque a gente vai cair no ciclo que a gente quase entrou que é os jogadores antigos parando os jogadores de hoje ficando antigos e parando e não tendo player porque o tier 2 tá abandonado exatamente entendeu então é isso pra mim que não conecta eu entendo que precisava de mudança eu entendo que pro ecossistema pras empresas que estão dentro do tier 1 é muito bom e não tem como negar é muito bom mas pra quem tá fora tô tomando conviado é isso me desculpa e não tem muito pra onde correr tá ligado eu acho que a equipe que ela ficar de fora acabou a história dela dentro do League of Legends não? ah não sei uma prateleira não sei eu acho que é um adeus é porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra cravar isso porque eu sou muito otimista e eu gosto de pensar que tipo se eles estão fazendo isso é pro bem de todos então deve ter uma visão que eles têm e a gente não teve porque mano não faz sentido a Riot destruir o próprio cenário tá ligado? não faz sentido então se eles estão fazendo as mudanças que eles estão fazendo é porque eles enxergaram algo que eu não tô enxergando porque se eu depender do que eu tô enxergando você tá entendendo? entendi Gabriel Antunes continua eu gosto de acreditar entendi eu gosto de acreditar que vai chegar num ponto em que tem algo aí que eu não vi que o Tier 2 vai dar certo e que as mudanças são positivas porque se não mano é foda é eu 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 chego nesse ponto tipo depois de eu dar over thinking por 7 8 horas e tá na cama já é dropado eu fico cara não eu acho que na verdade eles têm um ponto por trás disso e vai dar tudo certo tá ligado? é isso você viu o post que o Peter Dunn fez no Twitter? sim 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 eu reagi né tá lá no canal de cortes opa e o que ele fala é tudo o que ele fala ali é totalmente as minhas palavras tá ligado? inclusive a de humildade de rezar pra Deus de que tudo que a gente falou e a nossa opinião seja apenas um pessimismo opa bom dia manda um beijo para a Lari te mandou um beijo Minerva aqui tá? te mandou um beijo também e ele meio que termina dizendo que ele espera que todo o pessimismo dele não seja justificado e que ele de verdade esteve errado sim 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 é isso é isso é porque tipo cara eu tive um eu tive um papo com meu pai um dia antes desse anúncio eu nem sabia que ia rolar esse anúncio mas a gente tava falando sobre mano um assunto nada a ver era carro elétrico e ele é totalmente contra carro elétrico? é e eu perguntei pra ele pai mas meu pai vai fazer 70 anos e ele falou e eu perguntei pra ele pô quantas mudanças você viveu que você acreditou que iam ser negativas pra você e ele falou Gabriel eu não consigo nem nem colocar em palavras porque foram muitas só que no fim você entende que você tem que se adaptar ao que tá sendo apresentado pra você e você entende que inicialmente você acredita que toda mudança a gente tende a acreditar que toda mudança é negativa só que quando as coisas vão acontecendo se você tem se você consegue se adaptar melhor do que os outros você tende a sair na frente eu não tô falando que esse é o nosso caso mas isso é o que me mantém otimista entende? entendi porque tipo eu olho pra isso e eu falo se todo mundo conseguir se adequar o negócio pode ser que rode porque talvez do nosso olhar de quem tá desde os primórdios e de quem torce quem ama a parada a gente vê isso e a gente fica caralho mano pode tudo acabar e esse pode tudo acabar é tão forte dentro da gente que as vezes a gente não consegue enxergar a lógica por trás de certas ações tá ligado? por isso daí vem o meu otimismo é daí que vem o meu otimismo e eu acho que é daí que vem o otimismo do Peter também então não concordo eu acho que não teriam palavras mais bonitas para falar a revolta só que eu só quero avisar para a Riot principalmente para o Cacantunes qualquer dinheiro que foi depositado na conta do Revolta para comprar a opinião dele vai ter sido repartido comigo também caralho essa é a única coisa que eu quero dizer para você senhor Cacantunes caralho mano eu não concordo rapaziada eu não concordo com as mudanças mas se eu ficar aqui repetindo para vocês o que vocês também acham não vai mudar em nada eu estou trazendo outros pontos de vista eu não acho que eu não consegui achar um ponto de vista em que isso é positivo para a gente no sentido só tem um pô não acabou tá ligado não acabou realmente pessoas que ficam reclamando e vivendo a mesma coisa todos os dias não dá certo isso é um fato então eu acho que agora depois de tudo isso que passou inclusive eu tirarei amanhã de de folga para justamente colocar minha cabeça no lugar porque eu juro isso me afetou de uma forma que eu não imaginava só que depois gás é justamente isso é se adaptar da melhor forma possível entendeu é é tentar fazer dos limões uma limonada é isso né é acho que é isso eu acho que eu nunca ouvi essa não mas eu acho que é isso mano como assim as pessoas fazem isso porque você pega um limão você tem o que uma parada azeda horrorosa aí você faz uma limonada que pariu e se tiver um álcoolzinho para fazer uma arma caipirinha então aí acabou você não quer mais nada é álcoolzinho é uma delícia mas Minerva sabe que a gente teve nesse meio tempo de conversa saudável um tweet de um CEO do CBLOL vamos colocar aí na tela produção por favor produção quando tiver na tela aí tu lê né Minerva tu lê que eu já falei muito eu leio eu faço uma boa 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 olha aí guys tweet do Vex ok inclusive ele deve estar vendo aí a live um beijo para o Vex um dos meus maiores fiéis a semana trouxe notícias que colocaram o mercado de esporte e em específico CBLOL de pernas para o ar agora que tivemos tempo suficiente para entender conversar e avaliar as consequências conseguimos começar a entender em como o mercado se ajuda e esporte jamais foi lucrativo mas isso é um alerta? sim é para sempre? não todos os times organizadores de torneio e publishers devem buscar diferentes fórmulas para que o negócio evolua é sustentável ter um negócio que depende apenas de patrocínio? não como mudar? essa é uma das questões mais quentes do mercado e que cada time precisa buscar a sua resposta não há um caminho único não há ainda um caminho de sucesso garantido a sustentabilidade virá com a habilidade de cada uma das empresas em entender qual é a fórmula que funciona para si o momento é doloroso para a comunidade e para todos que amam o esporte CBLOL entretanto não é o fim mas deve ser entendido como um alerta para todos aqueles que continuam por anos tentando o mesmo modelo de negócio a mudança é dura mas é tão forte quanto o problema se mostra palavras finais agora que essa mudança pode ser o começo de uma nova fase possa ser na verdade ele errou ali mas abafa e que essa fase seja de melhora a todos ainda precisamos entender de fato o que o futuro nos aguarda que fase vai sendo corrigido em português pelo Minerva português eu era bonzinho eu posso trazer um adendo que esse texto ele deixa implícito e eu vi muita gente falando sobre isso mas a ação de mudança do CBLOL não tem nada a ver com a LCS que nem a gente acredita o CBLOL ele ia mudar de qualquer maneira não importa a forma como foi feito pode ter a ver com o estado atual da LCS mas a mudança era eminente quando vocês entenderem esse processo vocês entendem que tipo o negócio ele ia rolar ele só foi levado por forças maiores pra um lado que beneficia os outros com essas mudanças sim sim a mudança ela ia de fato acontecer e digo mais pela forma como tá sendo falado do CBLOL a nossa liga talvez só não tenha ido de F por conta do nosso crescimento nos últimos anos fato não isso daí é um fato aí é um mais um igual a dois se mano inclusive revolta o que o Caco Antunes ele deixa implícito na entrevista dele em diversas vezes é que na verdade teria formatos piores do que esse para a gente para vir o que fez com que não viesse esses formatos desgraçados é porque a comunidade ela é unida e ela é forte só por isso caso contrário iríamos ter agora dois times brasileiros aqui a PEN e a Laude e mais alguns outros times LLA ou LCS enfim é duro é gás eu acho que foi uma coisa multifatorial sabe eu acho que o Baiano o Ilha das Lendas foi sim muito necessário para a nossa região mas do que seria do palhaço sem a plateia né então uma coisa leva a outra da mesma forma que acredito que o Baiano e o Ilha das Lendas seja muito necessário para a comunidade brasileira e o CBLOL a gente também depende de todos vocês fato fato é eu acabei de ler isso aqui no chat GPT enquanto a produção traduz o o texto não estou entendendo não estou entendendo lê e traduz tá vamos lá não mas lê em português já né o que o que é muito difícil para as pessoas entenderem é a competitividade não ser a prioridade número um ao invés de ter fãs que ligam mais para a comunidade e a autenticidade da liga isso né você já entende que ele está falando do Brasil fãs norte-americanos pensam que fãs brasileiros iam estar felizes com a mudança porque agora tem uma chance maior dos jogadores brasileiros competindo internacionalmente a desconexão ela vem de mesmo que um time brasileiro vá melhor internacionalmente os fãs continuariam considerando uma perda os quatro times e a degradação da comunidade como negativa e uma perda de uma maneira geral na realidade é completamente lógico os fãs norte-americanos não entenderem isso a cultura do League of Legends brasileiro não desculpa não entender a cultura do League of Legends brasileiro porque nada nada como isso existe sequer remotamente na comunidade norte-americana ninguém liga para Immortals CSM Golden Guard e EG se eles saírem da LCS porque aqueles times não tem fãs e aí aquilo que a gente fala que a gente falou um pouco sobre a busca pelo título né sobre é e não e tipo assim vou dar um exemplo é se só tem penzete no chat mas ali mas está um time maneiro de assistir eles vão assistir o que ele quer dizer é que está todo mundo pouco se fodendo para a LCS o fã da TSM vai assistir a TSM e acabou sim entendeu a prova disso é essa Cade nesse split do CBLOL foi a Líbia que conímpula com sete vitórias é nós brasileiros vemos muito além só do do top 1 isso é mágico entendeu isso é mágico é beleza a gente tem a INTZ ali mano que está toda cagada toda podre e está 0 barra 30 mas o Bronzilcre ama e a gente ama assistir o Bronzilcre consequentemente porque vai ter muitos cortes engraçados do Yamp errando flash do Yamp não fazendo nada do damage não sei o que aí temos o Na Escuta que eu nem sei se isso tem no NA possivelmente não para a gente ouvir o que os jogadores estão falando aí tem o robô imitando o pato tem o Titã gritando é conteúdo né é tudo conteúdo às vezes eu enxergo o CBLOL como uma série uma série ali em que todo sábado e domingo eu trabalho na verdade para ela acontecer mas que existem personagens alguns personagens eu odeio amar outros personagens eu amo odiar mas no final de tudo eu sempre amo ele sabe aquele personagem em que você fica brincando zoando implicando etc é a minha INTZ mais você me pergunta se eu quero a INTZ fora não INTZ dentro beleza INTZ mais do que dentro tá ligado e é mágico porque nós brasileiros temos isso e os americanos nunca vão ter mano estadunidense né na verdade e eu fico com medo de que a nossa região ela seja meio que forçada e fadada depois de tudo isso que a gente evoluiu e construiu ser fadada a só olhar para o top 1 e virar uma região de importe porque não temos recursos humanos não temos uma liga de desenvolvimento e tudo cara sabia que eu não me preocupo tanto com essa primeira parte a liga de desenvolvimento eu me preocupo mas é que eu acho que tá na essência do brasileiro não se tornar algo tão supérfluo como isso tipo eu tô inteligente hoje a gente ama a gente cara a gente é apaixonado pelo jogo a gente tipo se identifica com alguns times e a gente é apaixonado pelos times também só que na essência o brasileiro ele ama torcer sim ama torcer então se ele torce para o time dele tá ótimo se ele vê um time maneiro pô vou torcer aqui na moral também pode não ser na mesma intensidade que o meu time mas pô maneiro essa Liberty jogando de Cléde Darius todo jogo tá ligado isso tá na essência do brasileiro então eu não me preocupo da gente se tornar uma liga porque só liga para o top 1 e etc eu acho que isso não rola bom ponto a prova disso é o Vasco existir ainda né se o Vasco ele existe o Fluminense ele existe essas carniças só perdem olha só é até uma ofensa não é uma ofensa você colocar Fluminense e Vasco é uma ofensa você colocar o Vasco junto de qualquer time carioca na mesma frase porque o Vasco ele mesmo não tem rivais a altura dele no Rio de Janeiro essa é a grande verdade então pô olha só não rola esse papo aqui gente o Vasco no Rio de Janeiro acho que todos os times relevantes eles são bairro Flamengo Botafogo o Vasco ele não é nem rua tá ligado ele não é nem rua ele não é nem nem não moleque Botafogo Botafogo não é nem aí vamos trocar de assunto vamos trocar de assunto vamos trocar de assunto vamos trocar de assunto pô tu chamou Botafogo de relevante ô Minerva tu tá de sacanagem porra Minerva os caras não gostam nem de ir no bairro Botafogo que pensa no time Botafoguense não passa por Botafogo que lembra da merda que o time é com todo respeito aí você é Botafoguense que eu não gosto nem de zoar Botafoguense eu tenho pena isso é verdade eu falei isso só pra atacar o Vasco mesmo mas o Revolta está certo o gás Botafogo pelo amor de Deus